Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tormou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Salmos 23 ou 24. Senhoras e senhores, meu sincero e cordial bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Minha gratidão a todos vocês que estão comigo acompanhando a Rádio Grande FM, no qual pode digitar aí, Rádio Grande FM, entra conosco pelo Facebook e também pelo YouTube. Meu muito obrigado ao Mauro Alcanta, ao Serginho Sarte e ao Éder Jofre. Bom dia, seu Éder. Pois é, meu querido, minha querida. Nós estamos em pleno novembro, já terminando o ano de 2023. Você já pensou um pouquinho? Como a velocidade está tão alta, é impossível até de nós acompanhar, né? Ontem era 22, hoje já estamos beirando o 24. É bárbaro. É tempo de nos chamar, nós mesmos, nos chamar a atenção. O que eu estou fazendo de bom para conquistar a vida eterna, né? E eu leio para nós hoje, 1ª de João, capítulo 3, de 1 a 3. Caríssimo, veja que grande presente de amor o Pai nos deu de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimo, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. A palavra do Senhor, a gente tem que ser muito grato, né? Muito grato, muito grato. Eu conversava aqui um pouquinho antes da gente entrar com o Éder, justamente isso, eu nem tinha visto essa leitura do dia de hoje. Quem espera? Todo aquele que espera se purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Significando que nós devemos colocar a nossa confiança total nesse Senhor, em Deus Pai, que é o dono desse universo. Muitas vezes a gente se desespera, a gente fica meio angustiado, perturbado, porque a gente quer competir com o mundo, o mundo está em alta velocidade, nem sei para que rumo vai, mas vamos parar um pouco, vamos pensar, vamos escutar a palavra de Deus. Olha, caríssimo, olha o carinho de São João para dizer o que nós somos. Caríssimos, veja que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus e nós os somos. Está vendo? O que nós queremos mais, o que nos espera são grandes coisas, feitas pela mão gloriosa de nosso amado Deus. Queridos irmãos, nós estamos nos aproximando do Natal. Está perto, não é? Está perto. Então, devemos nos preparar. Por que Deus fez isso conosco, enviar o Seu Filho, nascido como nós, como um ser humano, carne e osso como nós os somos? Por quê? Então, começa por ali o nosso motivo de ser grato a Deus Pai, para que Ele conceda a nossa, isso que São João diz no final, tudo que espera nele purifica-se, para que nós consigamos, sim, a paz de coração, na esperança de que Ele nos resgatará, e principalmente, queridos irmãos, das armadilhas que nos levam à perdição. E nós estamos cheios, rodeados de provocações de um mundo que aparentemente é fictício, é falso. Se você olhar as propostas que vêm de felicidade, e quando a pessoa entra, ele cai de lombo, desculpa a expressão, no chão porque o diabo é mentiroso, ele é falso, ele não garante. E a promessa de Cristo é essa, espera no Senhor, espera. Espera que Ele transformará a sua vida. Não se angustie, não se despere, porque fulano é isso, isso, aquilo, conquistou isso, aquilo. Não, segue a tua vida tranquilo, confiando, com essa esperança na felicidade eterna, porque aqui no mundo teremos tribulação, como diz o próprio Paulo, né? O mundo tereis tribulação, né? O próprio Cristo também diz, diz coragem, que eu venci o mundo. Então, permanecer em Cristo é ter exatamente esta coragem que Cristo pronuncia, para que nós, suportando com paciência as adversidades, seremos levados para a glória eterna, devido ao nosso viver aqui, nossa maneira de viver. Amigos e irmãos, o mundo tem as suas armadilhas. Enquanto a gente pega, a gente ouvindo pelo noticiário, né? Jovem, se entregando ao roubo, sendo assassinado, sendo morto, na flora da idade, na perspectiva que ele tinha, a oferta que ele teve foi de aproveitar do mundo, viver, ganhando, pegando, sem trabalhar, em contra com a morte. Não desfruta de nada. Veja como o diabo é mentiroso. Ele procura enganar as pessoas, fazendo armadilha como propostas vantajosas, entre aspas. Não vamos deixar cair nessas ilusões. Vamos educar os nossos filhos para Deus, Pai. Para que, suportando as provocações, encontre um dia a vida, mas a vida eterna no céu. É isto que Deus quer. Este é o plano que Deus estabeleceu na terra para aqueles que nele crêem. E tenha paciência e a tranquilidade de viver intensamente seus ensinamentos. Que ele mesmo vos abençoe, vos dê muita paz, vos dê garantia de vida, coragem. Cristo venceu o mundo para que nós também venceremos. Um grande abraço e Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Bom dia, bom dia, Éder.